Bom dia papai Vamos, fala Eu tô esperando você falar Eu tô esperando Fala, o que? O que você quer contar pro papai? Hã? Ai quase saiu O que? Gu O que você quer falar pro papai? Hã? Fala então Papai vai trabalhar já E você? Hã? Vamos, vamos junto? Vamos junto ajudar o papai? Hã? O que você quer falar? Eu sei que você quer falar alguma coisa Hã? O que você quer falar pro papai? Hã? 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 Eu não entendi o que você falou Eu não entendi o que você falou Fala de novo então Hã? Fala de novo Pode trabalhar? Pode? E você fica aí com a mamãe? Gu Gu Isso mesmo Pode ir? Pode ir? Pode ir? Você quer falar mais alguma coisa? Hã? Quer falar mais alguma coisa? O papai já pode ir? Deus te crê Deus te crê Deus te crê Fia Hã? Podemos ir trabalhar agora? Agora que já falou um gu Você pode, não pode? Hã? Pode? Pode?